Isso vai ser incrível, Charlie! Eu adoro ajudar as crianças! Eu adoro crianças, Charlie! Eu adoro crianças! Ô, 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 Bi, eu não acho que seja a melhor coisa pra você ficar gritando por aqui. Ai, olá! Vocês são os amigos sorridentes? Somos nós, senhora! Viemos trazer sorrisos e fazer o mundo um lugar melhor. Ah, o seu filho tá em casa? Ah, ele está sim. Entrem, garotos, entrem. Eu estou tão feliz que vocês vieram. O guardinho dele é bem aqui, eu espero que ele não esteja dormindo. Desmond! Os amigos sorridentes estão aqui.